Qual que era a tua intenção? Trazer essas mulheres que estavam à margem pra dentro de um expertise que você já tinha adquirido ali, fazendo todos aqueles cursos? Qual que foi a tua primeira intenção? Era ainda mais simples. Era não me sentir sozinha. Por quê? Eu resgatei todos os outros momentos em que eu estudei ou que eu tentei, desde análise de sistemas ou estudar outra coisa e que eu não conseguia me ver. Então, um pouco mais fortalecida ali em 2019, né, de consciência racial. Quando eu entrei e comecei a participar de curso, de palestra, de evento, falei, como assim? Cadê as pessoas negras em experiência do usuário? Existe uma área, a única ou uma das, entre duas, três no máximo. Aí eu comecei a pensar, como existe uma área que pensa na experiência das pessoas, seja experiência boa ou ruim, e as pessoas que estão construindo tudo isso não são pessoas diversas. Tá muito errado. Tá muito errado. Por que? Eu não estou me vendo nessa sala de aula. Tá especialmente errado quando você pensa que grande parte do consumidor aqui no Brasil vai ser mulheres, porque eu acho que as mulheres são 55% da população brasileira, negras. Negras 28%. Hã? Negras 28%. 28%, mas se você também se você for levar em consideração aquelas que se dizem pardas, que é um termo que eu odeio usar, mas que se identificam como negras. Quantas? Eu acho que mais de 50% da população. Entre pretas e pardas são quase 30%, se não me engano. Eu tinha a impressão de que era mais gente. É, a população negra em geral dá 56%. E mulheres 30% mais ou menos. Ah, entendi, entendi. Então na população geral 56%. Exato. Pô, e aí você vai numa sala só tem uma mulher negra pra falar de experiência de usuário, quando o usuário majoritariamente, se você for pensar do ponto de vista numérico, é muito mais feminino e muito mais negro. Exatamente. Aí as pessoas hoje me perguntam, ah cara, e onde você encontra as mulheres pra sua comunidade, né, e tal? Eu não encontro de jeito nenhum a dificuldade. Falo, gente, num evento, o tal do networking, quando vocês estão conversando, eu vou falar com a pessoa que tá limpando, com a que tá te servindo o café. São elas, as mulheres negras. Geralmente elas estão ali nesse espaço. Invisibilizadas, né? Invisibilizadas. Completamente apagadas. Entra, sai, ninguém precisa. Porque a mulher negra, ela tá sempre. Ela só não tá visível. Exatamente. Exatamente. Então é ali que elas estão super acesas pra mim, que eu vejo o tempo todo em todos os lugares. E como que você aborda? E como você conversa? Aí você fala, mana? Primeiro que já tem identificação, né? Então, eu falo antes de abrir a boca. Meu corpo, meu tono de pele, minha vestimenta, meu cabelo fala antes de eu dizer qualquer palavra. Então, me aproximo também, obviamente, que entendendo-se, eu não vou atrapalhar o que ela tá fazendo. Enxergo se tem um momento ali um pouco mais tranquilo. Tipo, ah, começou o evento, ou tá livre, tá descansando. Chego pra conversar. Tento ter uma identificação, uma aproximação. Começo a entender, puxar assuntos, sem nenhuma pretensão mesmo, de conversar e entender qual que é a história dela. E aí, geralmente, como já tem uma identificação natural, a gente consegue aprofundar um pouco mais, ou até estende a conversa pra outros momentos. E aí, geralmente,